Oi, oi! E aí, galera? Tudo bem com vocês? Ó, hoje a gente vai ter mais 2 em 1, tá? De Black Club. Vou estar reagindo no episódio 75 e no episódio 76, tá bom? E eu acredito que vai ser um dos episódios muito legais, porque tá acontecendo o exame, tá? Pros Cavaleiros Reais. E, cara, no último episódio, no último vídeo que a gente teve aqui, também foi 2 em 1, foi muito da hora, mano. Foi muito legal o evento ali, como que eles montaram, sabe? Eu gostei bastante. E o primeiro time a disputar foi o time do Asta contra o outro time lá, e o time do Asta venceu. Se você ainda não viu esse vídeo, mano, vale super a pena ver, foi top demais, tá? E chegou um novo personagem no anime, cara, que ele é bastante forte, mas a gente precisa descobrir que é que exatamente ele quer, tá ligado? Enfim, galera, bora pro vídeo. Deixa o like aí se ainda não deixou. E você que é novo por aqui, se inscreve no meu canal, tá bom? Dita isso, galera, só um bora. Aí. Aí, mano, irmão da mimosa, velho, por isso que ele é bonitão. E como eu pude nascer tão belo assim, em meio a tanta feiura? Nossa, parecendo com um pirral, o olhar, tipo. Onde saiu esse esquisitão? Fica quieto, cara. Fica quieto, você tá quieto, você tá quieto, você tá me dando nos nervos, ô esquisito. Amo. Não tem uma criatura feia. O quê? Eu entendo o ciúme que você deve sentir da minha beleza. Mas eu não posso mudar isso. Não é o que você tá chamando de feio, hein? Você bateu a cabeça quando nasceu ou comeu cocô quando era criança? Fica quieto, cara. A maninha que é bela, só ela. Você é muito nojento, seu esquisitão narcisista. Ah! Vem aqui. Uma dama como você não deve usar um vocabulário tão confortável. Você tinha tudo para ser uma mulher muito bela Que torceu te ajudar a melhorar isso Ele é educado, mano A família da Noelle Da Noelle já Da Mimosa, muito educada É a Mimosa Veio admirar a minha beleza, irmãzinha Só cuidado para o seu coração não parar com algo tão belo Não diria que você é belo É tanto narcisismo que me dá até nojo Do que você está falando, Mimosa? Não consegue ver que eu sou muito lindo? Você está doente? Deixa que eu te curo, irmãzinha Eu acho que é você que está doente, irmão O que eu quero mesmo é que você perca a luta Você nunca foi muito boa em contar piadas Como assim? Piadas devem ser contadas com beleza e elegância Sim, devem ser tão lindas quanto eu O irmão da Mimosa é meio escandaloso Meio diferente Parece que a Mimosa sofreu muito na mão dele Oi, é um prazer te conhecer, viu? A Mimosa é muito legal Você é o plebeu conhecido como Asta Isso aí Saiba que eu não sou seu amigo, seu porco imundo Que é? Os homens dele meio que morreram Tava bom demais para ser verdade O seu comportamento não é nada belo A sua existência é feia Suas roupas são sujas E para piorar, seus músculos são feios Beleza Corpos precisam ser lindos É para isso que eles servem, moleque Eu não sei por que você treina Só os fracos precisam fazer isso Pois é, eu sou fraco mesmo Eu não tenho nenhuma magia Por isso que eu tenho A Estana nunca se deixa bater Mas os meus músculos são as minhas armas O tamanho do recipiente que vai abrigar a mana de um indivíduo É determinado no nascimento E lutar de um jeito feio não vai mudar a sua forma Recipiente? É o quê? Eu não sei como alguém tão feio como você Conseguiu entrar para uma coisa tão bela quanto os cavaleiros mágicos Maninho Ganha essa partida custa o que custar Ah, minha moça Eu não esperava isso de você Você finalmente reconheceu o meu charme Eu quero que você vença Porque eu e o Asta queremos te matar na próxima rodada Essa é a minha boba Ai, ai Ai, galera Que legal Eu quero que você vença Talvez um pouco Estou impaciente Quando vai começar a próxima partida Querem que eu espere para sempre aqui Muito bem, então A próxima batalha vai ser entre o time C, Fiche, Sol e Magna E o time D, Sesc, Adem e Willy Então, que comece a segunda partida Bora, Magna Agora eu vou mostrar para vocês como eu sou belo Cala essa boca Precisamos voltar logo para torcer pelo veterano Magna Ai, o Asta está tão coladinho É diferente da Mimots Da Mimots já está no L Sacanagem nada, velho Mas nós somos seus companheiros Você está escondendo coisas Eu vou garantir a nossa vitória Mas nós precisamos trabalhar juntos para isso Mano Eu acho que esses Focam mais Sesc Mas cara, isso não é trabalhar em equipe Ele está espionando para Para um ataque, velho Para um ataque em mim Salvaram a Magna Toma A estacada Mano, bonitão o Grimório do Magna Tem tipo Uma caveira Nós vamos vencer essa batalha Ai, ai, que legal Ai, que legal Que fantástico Um Planeu Júnior de quinta classe Ele está atacando sem o menor planejamento Július, isso é péssimo Magia de chato Já cais em caçada Note Lembrei da Kurama Que tal, você vai perder Olha só Eu consigo te ver daqui, cacete Se liga Caramba Eu vou acabar com a raça dessas coisas E depois com a tua O que é isso? Mas que jeito grosseiro de lutar Isso é muito feio De onde você veio, assombração? Você está tenso demais Você foi abençoado com o dom De usar magia de curto e de longo alcance A sua mana está gritando Como é que é? Leia o fluxo da mana do inimigo Use a sua mana como guia E use os ataques certos na hora certa Aí você vai conseguir ficar mais belo do que antes Usar a magia certa na hora certa Ficar menos tenso Ver o fluxo de mana do inimigo Vai se for ufa? Vai se for ufa? Se for ufa! Cuidado desses primeiro Boa, Boa Magno Oh, Mãe Terra Furiosa Você passar, agora você e o seu golem serão sugados Ah, que coisa, que maldição Eu tô cercado de gente preguiçosa e de mente fechada O quê? Magia que cria golems que recebem certas ordens É feio ele ter esse tamanho se ele não for servir como uma distração Qual é o seu problema? Por que não dividir ele em golems menores e usa pra causar confusão? Seria lindo ver eles fazerem uma enmoscada também Você consegue fazer isso com a sua mana peculiar, né? Ah, consigo Magia de criação de terra Mãe Terra dividida Mobilidade acima de poder Não vamos cair nesse pântano de novo O cara lá fica só passando as dicas Eu vou proteger o nosso cristal E ele vai continuar lindo e intocado Então vocês podem florescer à vontade O seu cristal está completamente desprotegido Magia de criação de água Pute, mano Vai pegar por trás Vocês são meus Eu sento muito Mas já são prisioneiros Prisioneiros da minha bela magia Magia da Ceregina Tempestade mágica de pétalas da Ceregina A minha mais linda visão Caramba, é um nome imenso, galera Aquela área inteira está coberta por uma tempestade de pétalas Que droga Não consigo ver os inimigos Não pode ser Mostrada que leva direto ao cristal Agora sim Até a bela brícula que marca o caminho da aventura Florescer pleno Cristal de estrela Realmente o irmão da mimosa pensa É ser uma criatura feia E também Falhar em vencer na beleza Nós caímos nesse papinho Isso me irrita Mas traz uma sensação boa Caramba, ele é rápido E muito forte mesmo E medonho Como nós vamos fazer Para vencer a próxima batalha contra ele O maior pecado Da humanidade É a minha beleza Também o cara gosta de se achar Mas por que eu fiz aquilo? Não olhem para mim Aquele feitiço Primeiro ele produziu vários clones Para tentar confundir o inimigo Depois criou uma tempestade de pétalas mágicas Para impedir a detecção de magia Enquanto isso Criou uma rota até o cristal Para os seus colegas Isso é possível Porque as pessoas da realeza Têm uma magia poderosa A minha beleza Chega a me assustar Ele provavelmente Vai ser o próximo capitão Dos pavões corais Kirst Vermilion Impressionante Mas medonho Olha Nossa Que feitiço incrível Muito bom Irmão da mimosa Por favor, ignora ele Esta Quieto Quieto seu porco Você está manchando o meu brilho Você vai ser o próximo Você é um recipiente quebrado Que não consegue usar magia A minha magia vai terminar de te destruir Olha, não sei não Irmão da mimosa Mas acho que dá para usar um recipiente quebrado por muito mais tempo Quebrado? Você só está usando esse recipiente porque é apenas um plebeu pobre Mas que coisa feia Como é que esse é o esquisitão? Esse recipiente quebrado foi um presente que a irmã Lily comprou para mim Ele é o símbolo do amor dela por mim Eu vou continuar usando ele para sempre Pode falar o que quiser Era apenas uma metáfora O seu cérebro O seu cérebro É feio Repete Chegou a hora da terceira rodada Timmy F Fihão Leopold e Ramon Contra o Timmy F Caio Borja E Gaston É fácil Nós vamos acabar com eles Leopold Vai Vamos atacar eles elegantemente usando a minha magia de vidro Ver o Kirsch vermelho lutar daquele jeito acendeu o fogo dentro de mim Vamos cuidar disso de uma maneira bela Quem se importa com beleza? Se acender o fogo em você eu vou acender o fogo maior ainda com as minhas chamas E o Kirsch é muito nojento Escutem Podem deixar a estratégia de ataque comigo? Magia espacial da mobilidade Seria útil, não é verdade? Afinal de contas Eu não lutei do lado dos touros negros à toa Eu não posso perder aqui Esse cara Eu adorei a ideia Quero bem você se esforçar Vai, toca aqui É isso, mano Pinhal tá diferentão Tanto em estilo como de personalidade, sabe? Eu não teria tanta certeza Eita, já começou Boa Bem nas costas Um abatido O objetivo deles é no fogo, amigo Sem falar que eu sou muito fraco contra a magia de fogo Aquele usuário de magia espacial tem uma boa visão do campo de batalha Ele sabe onde a nossa magia funciona melhor e nos leva até o ponto perfeito Magia de criação de vidro Puts, mano Mistalde Ah, não Apesar que tem alguém assim nos touros negros Porque ele passou tanto tempo escondido Assim eu consigo atacar usando todo o meu poder Magia de fogo Chamas espirais Cristal destruído O time E venceu Ah, tá Nossa Pensei que o cara fordinho lá Esse daí Sei que ele era do outro time, né Peguei um susto Pô, Pinhal Muito bom Ah, você é demais Veterano Pinhal O uso da magia espacial dele é impressionante Ele ainda é um cavaleiro júnior Todos os touros negros no exame até agora são juniores Eu não levei a sério Mas os dois últimos também mostraram grandes poderes Talvez os touros negros sejam diferentes mesmo Os touros negros se destacando Babaca Agora nós iremos começar a quarta rodada CMG Langris Crágil E Sáquio Ai, o Langris Contra o time H Garrett Simon E Magic Ai, que droga Droga Todo mundo aqui é ridiculamente forte Era cedo demais pra fazer esse exame Além disso O que deu no Capitão Jack Pra decidir dar uma chance pros novatos Ai, isso é péssimo E por que logo eu fui escolhido Afinal Bom Eu disse que eu ia conseguir Mas sei lá Oi Você tá bem? Como é que é? Os touros negros esse ano se destacaram bastante Mesmo em setor júnior Você também deve ser bem forte, né? Bonita Você me reconheceu Fazer o que? Eu não gosto muito de aparecer Mas faz parte Em primeiro lugar Que tal se nós avançarmos Na minha estrela cadente do Sec? Tudo bem Parece um ótimo plano Certo O cristal tá coberto Com o feitiço de barreira E ninguém vai conseguir Destruir ele com facilidade Bem da hora A barreira dele Lá vem ele Não vai Pode continuar Seguindo em frente Claro, pode deixar Estamos atacando diretamente E naquele troço prega Que idiotas Agora caíram nos feitiços de armadilha Que colocamos no chão Eita Mas ele parece bem convencente, né? Oi Caramba Só não me diz que o cristal foi quebrado Que coisa Ele conseguiu fatiar o espaço O cristal foi destruído O tipo de intervenção Nossa Caramba Eu sou mestre da estratégia Oh, meu pai Tem que sempre dar um bela Pra esse cara Que incrível Eu não esperava menos Da caça dos Malt Manos Caramba Aquele ali É o irmão mais novo Do Finhal Será que eu consigo cortar magia Assim com a minha espada? Por isso que ele se acha muito Você continua sendo Só um burro de cada Então Quando a gente lutar Vê se você não entra No caminho da minha magia espacial Porque eu não posso garantir Que você vai sair inteiro de lá E se isso acontecer Fora a nossa mãe E o nosso pai E ela também ficaria tão triste Você pode até ser forte Mas que é um babaca Olha quanta insolência Pra cima do seu querido irmão Acabou, né? Vou fazer apetite de clover Claro Eu consigo Você é incrível Veterano Finhal Você consegue ver a batalha toda O seu campo de visão é enorme Bom, é que o capitão Yami Ah, não era pra eu meter apartado Pro próximo episódio, né? Ah, mas que treinamento é esse? Na verdade Eu esqueci Caraca Papel Toma Aqui é seu café com leite Agora eu vou deixar O seu bigodinho bem ousado Vai ficar tão lindo Que seria do capitão Yami Sem Finhal Ah, ele é só pra ser almojado Ah, beleza galera Vou passar agora Pro episódio 76 Eu falei que não devia Pode ter certeza de que eu vou vencer Isso lá é jeito de falar Com o seu querido Ué, vão ter batalha, né? Finhal contra o irmão dele Eu espero que o Finhal vença A gente vai ter também mimosa contra o irmão dela, né? A mimosa já Noelle, velho Eu espero que a Noelle vence Pra rir da cara deles, velho Que é só muito babaca Será um prazer Daremos o nosso melhor Roland Wisley Nix Nils Rubens E esse vezes aí Que nome estranho, hein? Ai, eu acho que é só um X Só um X? É um nome bem estranho Quem será que é? Com licença, por favor O que aconteceu? Quem é esse tal de X Que tá no nosso time? Nós não encontramos ele Se não encontrarem um outro membro Esse time vai ser desqualificado Melas Ei, X Cadê o X? Se estiver por aqui, apareça Ei, X X Caralho E isso, mano? Parece uma marionete Eita E aí, pessoal Sou eu, o Rio Boa Mortier Será que eu consegui enganar vocês? Enganou, enganou Quem é o capitão do Cerro Oceano? O Rio? Por quê? Olha só, então Por acaso Ele é aquele cara Que usa tinta E magia de gravuras Então tem um capitão participando Não acredito Peraí Quer dizer Que não era para os capitães participarem Que louco Não, não tem nada a ver Você é bem-vindo Opa Eu vou gravar mais de incrível Ah O Michael Gost Gente, não precisa ter medo, não Vocês vão ter a chance De vencer um capitão E também ganhar fama É mesmo Com as regras do jogo Eu acredito Que nós teremos mesmo Alguma chance Já que o esquadrão do Cerro Oceano Se saiu bem mal Na última avaliação Eu vim salvar a nossa reputação Sempre com esse entusiasmo Eu fico profundamente comovido Jovem Mestre Hill Apareceu um velho estranho do nada Jovens Cuidem bem do Mestre Hill Na batalha de hoje, por favor Você é sempre tão dramático Ah, e aí Asta Eu tô louco pra lutar Isso Nós vamos dar o melhor Espere Mas ele é um capitão Vocês são amigos, Asta Esse velho aí Tá me dando medo Ai Se é amigo do Hill Tô dentro, né Meu Deus De onde esse troço saiu Eu quero te agradecer Por ser um bom amigo Para o Mestre Hill É um prazer Eu sou o mordomo Que trabalha Para a família Do Mestre Hill E eu me chamo Walter Toma um chazinho Muito obrigado Isso O que foi Asta É tão burro Eu nem sei do que é Imagina só O Mestre Hill com um amigo Eu jamais pensei Que isso seria possível Ué, tá falando sério Porque eu acho Que isso não me surpreende Eu sinto muito por isso Eu fico comovido E choro por tudo Ai, que que é isso Ficar remoendo o passado É uma vergonha Claro Me perdoe, meu Mestre Finalmente Vamos começar Aê Eu vou pintar O melhor quadro do mundo O que ele quer dizer com isso Essa é a quinta rodada Timmy Hill 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 Para Hill Contra o Timmy J Wisely Roland E Nix Aquele capitão do servo ciano Ele é tão forte assim? Jovem Mestre Muito bem, comecem Bem, capitão Hill A partida já começou Vocês não acham o céu lindo? Não Eu acho que eu consigo essa cor Usando lápis lazuli Vocês sabiam? Eu crio tinta a partir De pedras preciosas Sim Pra fazer as nuvens Eu acho que eu posso usar cal Vocês sabiam que o cal É uma tinta que é obtida A partir das conchas? Ai, vai ser tão legal Lutar debaixo desse céu azul Tá, vamos lá, pessoal Vamos criar uma linda obra A partir dessa tela Chamada vida Fiquem perto de mim Legal Mas o que, capitão Hill? Ele partiu pro ataque sozinho Mano, sério Mano, sério Mano, sério Mano, como é que ele consegue ser um capitão? Pois é, ele praticamente pulou direto na armadilha do inimigo Bom, parece que já vai acabar Ai, ai, meu pai Será que vamos derrotar ele? Mesmo sendo um capitão? Bem, combate é combate Vamos lutar com todas as nossas forças Não importa quem seja Vamos Vamos mesmo Vamos lá Magia de recurso de pantas Olhem mágico Pronto Magia de fogo Estata de fogo Magia de gelo Monte gelada Nossa, mano O ataque exclusivamente no capitão E aí, capitão? Que magia linda e forte Olha só pra isso O campo de batalha Ele fica vejlumbrado pelas coisas Quatro anos atrás Mais uma vez Quantas vezes foram só hoje Desde que o jovem mestre dos Boa Mortier recebeu seu grimório Ele se tranca no quarto e deixa a magia solta Ele sempre foi meio estranho mesmo Mas agora parece até que tá possuído Além disso, ele tem um poder mágico absurdo E ninguém consegue deter ele Parece que o mestre tá em apuros Por que que ele ficou desse jeito? Senhora, por favor, tenha força Ele não escuta uma palavra do que eu digo Ele só fica pintando e desenhando É esse menino Esse menino não é um ser humano Ele é um monstro Oxi Por isso que eu mando uma Morda Mordão É, ficou como ouvido lá naquela hora, né? Que mostra, é amigo dele Não é isso Não é essa a imagem que eu quero desenhar Eu quero mais Muito mais Por favor, para, Rio Por que você continua assim? Por que fiz isso? Por que fiz isso? Por que eu dei a luz a você? Você não entende nada da minha arte Não entende nada Jovem mestre Pode me dar um segundo? Cala a boca, Walter Vai embora Jovem mestre Para trás Nunca nada fica perfeito Não fica como eu quero Mas que saco isso Eu mandei ficar longe, Walter Nenhum de vocês consegue entender a minha dor Nem você, nem a minha mãe Ninguém Ninguém consegue me entender Foi o Walter Que deu um tapa nele Foi ele mesmo Agora Finalmente O jovem mestre está me vendo Não é, mestre, eu Walter Seu rosto está doendo As feridas causam dor nas pessoas Por isso elas têm medo de se machucar E elas têm medo do que não entendem Não querem chegar perto de nada estranho Se você quer que te entendam Tem que tentar entender os outros As pinturas deram trabalho Você quer que os outros vejam, não é? Dito isso O seu talento é grande demais Para uma tela tão pequena O seu talento é incrível É difícil para as pessoas ao seu redor Compreenderem Mas é que esse é o fardo De ter um talento desses Muito legal Muito legal Da parte do Walter Não virar as costas para ele Até a própria mãe dele Chamou ele de monstro Os cavaleiros mágicos Os cavaleiros mágicos Sim Por que não devem se alistar Aí é onde tudo começou O seu talento aposto que você vai ser admitido E lá Você vai ter uma delas sem fim Para desenhar a vontade Você pode desenhar a obra-prima absoluta A obra-prima absoluta? Sim Então tá Eu vou fazer isso Foi mal, Walter Você tá bem? Isso aqui? Não foi nada demais Foi só um arranhão Tem certeza de que você não quer entrar Para se despedir? Ela vai continuar comigo Ela tá Sempre sorrindo na tela do meu coração Certo É isso aí Então vamos pra capital real Pro exame dos cavaleiros mágicos A mãe dele Sinto muito rio Boa viagem Nossa, vai Bravo demais Os cavaleiros mágicos Você deixou seu talento fluir E se tornou o capitão mais jovem De toda a história É verdade Ele é bem jovem Ele é bem jovem Martou Estou emocionado A final é o Walter que me torna humano A magia da pintura do mestre A sua habilidade Magia de pintura Tem testade Gêmeas de fogo e água Nossa É recriar qualquer atributo mágico do inimigo Ah Ah Ele atacou com os atributos contra os quais eles são fracos Quanto mais forte é o oponente Maior é a sua vontade de criar Nossa A imaginação do mestre não tem limites Bom trabalho jovem mestre Ah bateu os cara Mas O que é isso? Ai vai Ai Olha até que vocês se saíram muito bem É uma sanatica a história do rio Mas eu ainda não criei a obra de arte suprema Mas eu ainda não criei a obra de arte suprema Ah Opa Valeu Ah Não foi nada Você é incrível Capitão Hill Foi um ataque intenso Nossa Acho que é a primeira vez que eu vejo um ataque de areia Muito top Cristal destruído A vitória do Ah é Pão 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 Vai charme dormindo Foi bom mesmo Conseguimos passar da primeira fase Conseguimos Mas o que será que ele está fazendo agora? Ah Que isso Eu acho que eu podia ter arriscado um pouco mais aqui Mas olha O azul cobalto realmente se destaca Ainda tem muito o que melhorar Veja bem Pode se concentrar na partida Nós vamos ter que aturar isso aí Ele é bem irresponsável Apesar de ser um cavaleiro mágico ainda dá trabalho Esse é o verdadeiro talento dele O que que é isso? A seguir a sexta luta da primeira rodada Team Sky L Venham Já está na nossa vez Capitão Hill Nós temos que ir A próxima batalha já vai começar Por favor Saiam daqui Ah claro Eu sinto muito Vamos tirar ele daqui O que? Peraí Me soltem Eu tenho que olhar mais Me soltem Por favor Acabou Já acabou Isso Você é o próximo Vai lá Arrebenta Vê se não perde pra eles Obrigado Finalmente é a nossa vez Nem gosta de lutar Ai tô ansioso Luke Volte Este torneio Vai decidir os cavaleiros reais Então leve isso a sério Eu sou o líder Não saia por aí Fazendo o que tiver vontade Não precisa ficar tão sério Olha o Klaus Uh meu pai Ih 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 Eu entendi. É que eu tenho que ser o responsável. Você consegue, Klaus! Dá o seu melhor. Eu acredito em vocês. Por favor, um veterano meu não pode perder. Você continua sendo insolente. Pode se sentar e assistir à luta. Aí, vamos bolar um plano. Estou de acordo. O nosso maior oponente nessa partida, pelo que dizem, é um usuário de magia de vento. Um cavaleiro de segunda classe sênior dos águias prateadas. E agora, a sexta partida. Time K com Klaus e Lucky contra o time L, Rob, Francis e Winston. Está a barata aqui. Eita, acabou. Petite Klamer. Errado. Não é isso. Está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Não é isso. Não é essa imagem que eu quero desenhar. Eu quero mais. Muito mais. E eu quero fazer um desenho mais bonito. Não sou bonito o suficiente da você. Ai, meu pai. Ih, lá vem o irmão da Bimosa. Você é tão bonito. Eu quero tanto que você desapareça. Não acredito. Ninguém merece. Eu sou o mordomo do Capitão do Cervo Ciano, Rio Boa Mortier. Muito prazer. Você cresceu tanto, Jovem Mestre. Black Clover. Página 77. Sangue ruim. Apoio de que a sua mãe está feliz. Eita, lasiqueira. É isso, galera. Muito obrigada pra você que chegou até aqui no final comigo, tá? E esse foi o react do episódio 75 e 76. Como eu já disse, estou gostando muito do exame que está acontecendo. Estou achando muito legal. E eu acredito que mais pra frente vai ser muito legal. Porque creio eu que a Nelly vai pegar o irmão dela. Então vai ser uma batalha top. O Finn Hau vai pegar o irmão dele. Então vai ser brabo demais. E o Asta vai pegar não sei quem, mano. Mas, não. Eu acho que... É, é verdade. O Asta vai se enfrentar com o Yuno se eles chegaram na final. Não sei como que vai ser. Mas de todo modo, está sendo super demais. Muito legal. E é isso. Espero que vocês também tenham gostado, tá bom? E se você gostou, deixa like. Compartilha o vídeo com os amigos. E você que não se inscreveu, já se inscreve, tá bom? É isso, galera. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.